Será verdade, mas será que não é nada do que eu posso falar? E tudo isso pra sua proteção, nada do que eu posso falar Apenas o meu lugar nacional, passo o meu do celular, a coisa não estará A instituição está aí pra nossa proteção Pra sua proteção Eu achei que ele vai ficar bom Tanque na parede, resto de botão, apontado aqui no interior E tudo isso pra sua proteção Apenas o meu lugar A PM na rua, nosso medo de viver O consolo é que eles vão me proteger A única pergunta é Sou uma minoria, mas pelo menos falo que quero apesar da repressão Tá bom, ninguém Tá me empolgando Tá me empolgando Tá me empolgando É 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 Bacana! E tudo isso, pra sua proteção, nada do que eu posso falar. Abre a rua nosso medo de ver, o consumo é que eles vão me proteger, a única rua que eu vou me proteger do que é. Abre a rua nosso medo de ver, a única rua que eu posso falar. Abre a rua nosso medo de ver, a única rua que eu posso falar. Abre a rua nosso medo de ver, a única rua que eu posso falar. Abre a rua nosso medo de ver, a única rua que eu posso falar. Abre o seu medo de ver, a única rua que eu posso falar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL